O homem foi agredido brutalmente no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Ele é acusado de aplicar o golpe do Pix. Rapaz, o que ele levou de paulada, você não tem ideia, hein? A violência das agressões chama a atenção. Vai, para ele aprender, ladrão de favela, sem vergonha. Para bater, para bater. Por favor, caramba, por favor. Não breta, meu irmão, não breta. O caso aconteceu na rua Pingo d'Água, no Jardim Ideal, zona leste de Londrina. Os populares teriam agredido o homem de 32 anos após supostamente ele ter praticado um golpe por meio de um aplicativo de entrega de alimentos. Cheguei lá, falei, irmão, Donizete Marques. Perguntei para o cara da borracharia lá. O cara falou, Donizete, irmão, Donizete, é que dá venda aqui. O cara já achou meio estranho. Ele falou, ah, estranho porque o cara já é de idade, não sei nem se sabe mexer no bagulho. Falei, não, beleza. Daí eu mandei mensagem para o cara. Falei, ó, estou aqui. Ele, ah, beleza, desce aqui, estou atrás da opção. Pode descer aqui a viela. Falei, negativo, irmão. Se eu descer, minha motinha não sobe que está com os pneus careca. Daí nisso, quando o cara subiu, mano, ele me deu um sinal e tal. Cheguei lá, falei, fulano de tal, dele é. Eu falei, beleza, crédito ou débito. Não, paguei no pix do restaurante. Falei negativo, irmão. Nisso, passou um cara e falei, e aí, Felipe, beleza? Oh, beleza. Daí eu já falei, irmão, teu nome não é Donizete, não? Ah, Donizete é meu pai. O outro cara lá, tal, magrinho, falou, ah, irmão, você foi ontem que deu um balão no entregador, que roubou o lanche, correu aqui para baixo, quem teve que pagar o lanche para o entregador para o moleque não sair do prejuízo, foi o patrão. Daí os caras já arrastaram ele lá para o fundo, lá para baixo das vielas, os caras foram colocados um corretivo nele, irmão. A PM foi acionada por populares, que encontraram o homem desacordado. Ali pessoas, possivelmente, se revoltaram com essa situação, tentaram fazer com que ele pagasse esse valor, que seria um valor elevado até, e com o uso da força, né? Foi espancado com diversos materiais ali, acabou ficando desacordado. Os policiais não conseguiram localizar os agressores. A orientação é sempre procurar a PM e nunca, em caso de golpes, fazer justiça com as próprias mãos. Qualquer situação que configure crime, um golpe, você se sentir, foi lesado, ou houve essa tentativa de lesão, a pessoa deve, obrigatoriamente, registrar o boletim de ocorrência e, nesse boletim, constar todas as informações relativas, principalmente ao autor desse crime, para que ele possa ser encontrado e responsabilizado. O suposto golpista foi encaminhado ao hospital e será liberado após alta médica. Ele não recebeu voz de prisão, pois nenhuma vítima registrou o boletim de ocorrência do golpe. Para que a polícia civil continue com as investigações, é necessário que as pessoas lesadas procurem as autoridades. Em relação ao golpe, pode ser que ele tenha feito outras vítimas, né? O uso indevido do nome de um terceiro para aplicar esse golpe, além do prejuízo financeiro para o restaurante. E, claro, agora essas imagens da cerca da agressão circulam e podem ser apuradas no momento oportuno para a apuração dos crimes ali presentes. Está tudo errado ali. Está tudo errado. Todos estão errados. O cara que apanhou, segundo que a polícia levantou, estava pegando golpes lá. Só que nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Nenhum boletim de ocorrência. Teoricamente, ele teria apanhado de graça. Agora, os agressores e as pessoas estavam do lado, né? Você viu que sempre tem o demôniozinho ali, ah, vai bater mesmo! Está lá o cara com o celular, né? E o capetinho ali, ó, vai, bate mesmo! Pode bater, pode bater! E os idiotas lá, metendo a pancada. Aí mata o cara. Quem que vai ser responsável? É o cara que aparece na imagem ali. Mas a polícia também não está, não vai dar muita coisa para esse pessoal aí não, viu? Só que tem um detalhe. Se encontrar vítimas, se as vítimas aparecerem e registrar no boletim de ocorrência, esse cara que apanhou vai ser responsabilizado lá na frente ainda. Criminalmente por isso. Agora, se não aparecer, ele é uma vítima, tá? Ele pode, ele, ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra os agressores. E daí os caras responderem por tentativo de homicídio. Então, se eles forem vítimas, aparecem na delegacia. Independente disso, ele pode, esses agressores podem responder por tentativo de homicídio. Porque deram de paulada num cara. Rapaz, ele não morreu por um milagre, hein? Diz que ele desmaiou lá na hora. Acho que o pessoal imaginou, de repente, que ele estava morto e picaram a mula. Foi atendido pelo SEAT. Diz que já recebeu alto lá, mas apanhou um monte, hein? Tchau, tchau.